Música Estamos iniciando mais uma edição do programa Sintonizados em Cristo aqui na TV Polo, canal número 11 da NET E hoje a convidada especial é ela, Samela Fontes E junto com seu amigo, mais uma vez nessa edição, Violão Gido, Ale Muito obrigado Samela pela sua participação E diga aí, quem é a Samela Fontes? Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui, pelo convite Quem é a Samela Fontes? Bom, a Samela Fontes tem 25 anos Sou evangélica Sou da Igreja Brasil para Cristo De Vila Natal Já falei minha idade? 25 anos 25 anos 2.5 2.5, bem nova Bem nova Deixa eu te perguntar, você aprendeu a cantar aonde? Cara, quando eu tinha 11 anos Eu tive a oportunidade Me deram a oportunidade de louvar na igreja E nem eu sabia que eu cantava Aí eu fui lá na frente, cantei e aí eu descobri E depois de lá eu comecei a louvar nas igrejas Mas fui desenvolvendo em casa mesmo Nunca fiz aula de canto, nem nada Não teve aula de canto nenhum Não Só de ouvido, é assim que se fala? Só de ouvido? Isso, só de ouvido Bacana E vem cá, a sua família toda tem esse dom tão especial igual você tem? Não Eu tenho dois irmãos, né? Daniel e Davi O Davi toca bastante instrumentos E eu tenho o Daniel, que toca a bateria Só minha mãe e meus irmãos Não Não, os seus pais é da igreja? Sim Eles fazem alguma coisa, algum ministério, algo parecido assim? O meu pai é de outro ministério, né? São separados meus pais E a minha mãe é do meu ministério Legal Ela é intercessora só Só orando Isso Só orando pela tua vida Não dá, é com ela mesmo É com ela mesmo Você costuma louvar também muito em outros lugares, sem ser na Brasil para Cristo? Não Não, não por falta de convite Mas eu tenho as minhas responsabilidades, né? Na minha igreja Eu sou agente da mocidade Sou da equipe de louvor É muito difícil eu poder sair, entendeu? É muito trabalho dentro do seu ministério? Isso, mas eu tô no livro, eu vou Qual é o teu estilo musical, assim? Porque veio aqui um cantor de rap Esses dias aí Foi o filé Foi um sucesso, né? Foi até o Violão Gido que me apresentou É, o Violão Gido me apresentou E agora veio você aqui com essa voz Tão doce, né? Uma voz tão calma Qual é esse estilo musical que você canta na parte, assim, no mundo gospel que a gente diz por aí? Ah, eu gosto mais de Gabriela Rocha Gosto de Isadora Pompeu Eu gosto de tudo um pouco, né? A minha igreja, ela é pentecostal, então Eu vou aderindo todos os estilos de música O que seria pentecostal? Pro pessoal que tá nos assistindo lá Esse estilo pentecostal Seria mais ou menos como? Raiz Damares Damares Estola é mais ou menos, né? É, bem irmãs mesmo É tipo Sabe? Bem mais fogo Hum, sim O fogo tu diz assim Mais agitado seria Isso E o teu estilo já não é muito esse Não, mas com o tempo eu consigo Eu tô conseguindo é Me Se adaptar Se enfiar nas coisas É isso Isso Tá pedindo pra Deus dar sabedoria Pra que você possa ser usado também nessa área aí, né? É, é um pouco difícil pra mim, mas eu Tô conseguindo E o Espírito Santo, toca as pessoas quando você está louvando? Tu sente isso? Ah, eu sinto E eu acho que esse é o verdadeiro intuito, né? É o verdadeiro intuito e É pra isso que nós louvamos Legal E você gosta de louvar pra esse público? É, pentecostal? Ou não tem diferença nenhuma independente da Da liturgia, da doutrina da igreja? Ah, eu gosto Eu gosto de um barulho Eu gosto Quando eu vou louvar em igrejas que é mais calma assim Eu fico meio deslocada assim É mesmo? Mas eu gosto de todos os estilos Eu gosto Todos os estilos Tem que gostar, né? Tem que gostar É você se ver encantando em lugares diferentes? Por exemplo, sair da tua igreja Igual antigamente tinha uma marcha pra Jesus O pessoal ia lá Reunia todo o povo de Deus Pra estar louvando e glorificando a Deus Tu se vê assim? Poxa, eu quero um dia Louvar o Senhor Em outros cantos da terra? Eu já tive a oportunidade de cantar Na marcha pra Jesus Em São Paulo Que eu era do grupo Adorarte Daqui de Cubatão do Estênio E a gente foi louvar lá Pra ser sincera Assim, nunca foi uma meta As pessoas sempre falam Samela, faz aula de canto Eu não me interesso tanto Porque nunca foi uma meta, sabe? Minha meta é louvar o Senhor E pra que vidas sejam alcançadas Seja igreja pequena Seja grande Nunca fiz muita questão, sabe? Você falou o que? Que a sua meta é o que? Alcançar vidas E louvar Ao Senhor Então louva o Senhor Amém É, louva o Senhor então Certo Nada é igual ao seu redor Tudo se faz no seu olhar O universo se formou O seu falar Teologia pra explicar Ou Big Bang pra disfarçar Pode alguém ter dúvida Sei que há um Deus A me guardar E eu Tão pequeno e frágil Querendo tua atenção No silêncio encontro Resposta certa então Dono de toda a ciência Sabedoria e poder Oh, dar-me de beber Da água, da fonte e da vida Antes que o ar já houvesse Ele já era ateus Se revelou ao céu Do crente ao ateu Ninguém explica a Deus Então ninguém explica a Deus Ninguém explica a Deus Por que será Ninguém explica a Deus, hein? Por que será? Porque é algo sobrenatural É algo divino É algo diferente É algo que não tem explicação Não tem explicação Ele é o alfa Ele é o ômega É o princípio É o fim Ele é todas as coisas, né? E o violão giro Sempre fica contigo? Tocando? Como que funciona isso aí? Não, nunca tivemos essa oportunidade De estar junto É a primeira vez, não é? Primeira vez? E olha que a gente era do mesmo Somos do mesmo ministério, né? Nunca tive a oportunidade É a primeira vez Primeira vez que vocês estão aqui Nos estúdios da TV Polo Louvando ao Senhor E agrandecendo o nome dele Isso Tá bom, então ó Vai ter agora o segundo bloco O pessoal lá na produção Já tá piscando a luzinha Pra encerrar esse primeiro bloco Mas vocês que estão Sintonizados aí Não saia do sofá Que ainda tem A Sâmela Fontes Louvando E agradecendo cada vez mais O nome do Senhor Caro ou barato? Saudável sempre custa mais? O suco que você faz em casa Custa menos do que os que se dizem ser da fruta Vendidos prontos em mercado Cheios de açúcar, corantes e conservantes De acordo com dados do IBGE Refeições baseadas em alimentos in natura Ou minimamente processados São 54% mais baratas Do que aquelas baseadas em produtos ultraprocessados Preste atenção No mercado O que encarece a sua compra? Os legumes Ou as caixinhas? Barato e saudável É comer livre Por uma alimentação adequada E saudável para todos Uma iniciativa do IDEC Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor Voltamos ao nosso segundo bloco Com a nossa convidada especial Dessa edição do Sintonizados em Cristo Ela, Sâmela Fontes E junto com seu companheiro De Ministério da Igreja Brasil para Cristo Ele, esse rostinho que ninguém mais esquece A ver no seu violão ungido Sâmela, eu vejo que você é uma pessoa Um pouco tímida, né? Não Não? Não sou nem um pouco É que é a primeira vez, né? Muita câmera Mas não sou tímida Não, você fala bastante? Muito É mesmo? Muito, falo muito Você é bem comunicativa? Super Eu me considero Você comunica, sim Com mais pessoas, assim Da sua idade Ou com alguma coisa do teu ministério Com jovens Ou crianças Como que é o seu O seu forte mesmo Dentro do ministério? Ah, é jovens, né? Sempre lidei com jovens E adolescente Mas eu puxo um pouco Para as irmãs também Eu gosto muito de estar com as irmãs Aprender, né? Legal E a Escola Bíblia do Mical Como que é? Porque fala assim, né? Que todo levita Todo que canta Louva ao Senhor Não gosta de ler a Bíblia Não gosta de escutar a palavra do Senhor Fala a verdade Põe pro terra É tudo mentira, né? É mentira É mentira Eu acho que As pessoas, elas Bom Eu acho que não é Sobre ser músico É da pessoa, não é? Acho que é individual A gente não pode Botar todo mundo assim, né? Mas Eu, particularmente Não vou à Escola Bíblica do Mical Mas eu gosto de ler a Bíblia Eu oro Não é porque Eu sou levita que Não oro, né? Legal E você Pretende assim Fazendo Das suas músicas Você criar Compor Uma música? Tu tem esse sonho? Tem Dá vontade Pô, quero que esse sonho Seja realidade Ou você Nunca pensou nisso? Não, eu nunca pensei Assim, eu já pensei Já tive Algumas Propostas Mas Como eu disse pra você no início Nunca foi Uma vontade minha Não é mesmo Uma vontade minha Entendeu? Legal O que você faz Fora da igreja? O que eu faço Fora da igreja? É, a tua profissão Tu tem alguma profissão? Não trabalho Não? Não Só louva a Deus Quem trabalha É só o maridão Que tá ali nos estúdios Namorado É, meu namorado Mas tô profetizando Que vai ser marido Amém, amém É, namorado E ele é também da igreja? Isso, ele é do mesmo ministério que eu E ele trabalha E tu conheceu aonde esse amor? Eu conheci ele Eu fui louvar na igreja dele No Vale Verde E Aí eu conheci ele Ele nem era do Vale Verde, né? Aí num dia que eu fui Ele ia se apresentar, né? Ia ser apresentado Pra passar pro Brasil para Cristo Quantos anos atrás? Eu acho que Uns nove anos atrás Não pode errar a data Nove anos atrás Nove anos atrás Nove anos atrás, tá? Você que tá nos assistindo aí agora Nove anos atrás É isso mesmo? Nove anos atrás Então quer dizer o quê? Que você Foi na onedança do Senhor, né? Porque você colocou um varão na sua vida Bem abençoado E vindo pro teu ministério Tudo pra dar certo, é isso? Isso Tudo pra dar certo Ele me ajuda muito Ele é muito paciente Muito paciente É uma bênção de Deus na minha vida Ele te ajuda? Ajuda em tudo Eu não trabalho Ele apoia? Apoia Apoia bastante? Bastante E ele canta também? Não Ele é diferente de mim em tudo Eu sou simpática Ele é mais fechado É mesmo? Eu adoro música Eu quero ligar o som no carro bem alto Aí ele é baixo Fica aquela dificuldade É mesmo? Mas ele tá mudando Ele não gosta muito de som Que nem ensaio Eu vivo de ensaio, né? Aí ele não gosta muito Não é muito chegado não É, mas ele apoia Ele apoia Eu te levo Mas ele fica bem no cantinho dele E só observando No bastidores Ele é bastidores É como ele tá aqui Como hoje, né? Só nos bastidores Legal Aí o violongido O que ele acha disso tudo aí? Ele vê o quê? Que se ele é assim, né? Caladão Então não vou nem me trometer Errada, né? Ele fica só de ouro, é isso? Só fica só de ouro? É, os meus músicos Ficam na deles Já conhece já, né? Já conhece Eles já sabem Como ele é Legal Você já ensinou alguém A louvar a Deus? Não Teve essa vontade De querer ensinar esse teu dom? Porque a gente tem que fazer O i de todas as formas, né? É, só na minha igreja mesmo Com os adolescentes Como eu falei Eu trabalhei com os adolescentes Fui regente Então assim Ensinava assim, né? O básico Ajudava Como que é o regente? Como que funciona? Regente Você é responsável pelas músicas É E você fica na frente regendo, né? Pra caminhar certo O louvor e ninguém passar vergonha E é verdade que o regente Ele fica assim Mas tem algo Pra parar Pra movimentar Tem um tempo Tem um tempo Se não, né? Se o regente Que tá na frente Não tiver autoridade De discernimento, né? De onde entrar De onde parar Todo mundo vai errar junto Então eu quero escutar Esse tempo aí Vamos louvar Mais uma vez Com Sâmela Amém Fontes Seguro estou nos braços Daquele que nunca me deixou Seu amor perfeito Sempre esteve repousado em mim E se eu passar E se eu passar pelo vale Acharei conforto em teu amor Pois eu sei que és aquele que me guarda Me guarda Em teus braços é meu descanso Em teus braços é meu descanso Em teus braços é meu descanso Em teus braços é o meu descanso Seguro estou nos braços Seguro estou nos braços Daquele que nunca me deixou Quem louva esse grande louvor aí Que você acabou de ministrar? É a Laura É a Laura? Laura Ela lembra um pouquinho A Laura não lembra? A vozinha, né? Assim, bem doce Bem doce É que a gente se adapta Ah Pra não dizer que a gente imita A gente se adapta Isso Não é um cover não, né? Não Não, é de outra maneira É só uma adaptação Legal Legal Olha Vai ter mais, não vai? Vai ter uma o que? De fogo ou é? Como que é? Tranquila também Tranquila também? É isso aí Então continua tranquilo aí Continua sintonizados Que ela está aí, hein? Sâmela Fontes No Sintonizados em Cristo Aqui na TV Polo De Cubatão Que ela está aí Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Que tem uma galera por trás de tudo Sempre E é isso, agradecer ao Senhor pela oportunidade novamente Legal, e antes de você louvar o Senhor Vou fazer uma coisa aqui Que não teve ainda na TV Polo Ora Para aqueles que estão nos assistindo hoje Tem como orar? Vou orar você, eu fico com você Vamos orar então? Vamos Vamos estar orando Para que esse programa possa alcançar mais vidas ainda Amém? Amém Senhor meu Deus, meu Pai querido, Pai amado Obrigado Senhor Jesus por essa rica oportunidade De fazer parte dessa TV Polo de Cubatão Deste programa Sintonizados em Cristo Que vidas possam ser Senhor Jesus Alcançadas através deste programa Senhor Eu acredito que vidas hoje vai ser quebrantadas Através desses louvores Em nome do Pai Em nome do Filho E em nome do Espírito Santo Seja cheio e completo Na presença do Senhor Amém Vamos louvar mais uma? Bem na minha vez De viver aquilo tudo que eu sonhei Bem na hora que eu estava Precisa chegar Na linha de chegada Para conquistar Bem na minha vez Bem na minha vez Só Deus sabe quantas vezes eu busquei Mas vi outra pessoa conquistar o que eu pedi Aquilo que eu achava que era para mim Perguntei para Deus Perguntei para Deus Por que o Senhor não quer me ouvir Me frustrei Eu chorei Pensei até em desistir Pensei até em desistir Mas quando eu calo ele me fala para eu prosseguir Se desanima ele me diz Se não estou aqui Vai chegar a tua vez Não te esqueci Pode confiar em mim Aquilo que eu tenho preparado pra você A tua imaginação não consegui prever Ore outra vez Busque outra vez Tente só mais uma vez Mas quando eu calo ele me fala para eu prosseguir Se desanima ele me diz Se ele estou aqui Vai chegar a tua vez Não te esqueci Pode confiar em mim Aquilo que eu tenho preparado pra você A sua imaginação não consegui prever Então ore outra vez Busque outra vez Tente só mais uma vez Ah, hein? Chora não, tá? É assim mesmo Deus transforma Deus liberta Deus fica assim Emocionado, né? Ótimo Vem cá, tem algum louvor que toca mesmo assim? Que fala, nossa, como é louvor? Parece que Deus está falando O louvor mesmo que eu tenho a noite de louvor Que isso aí? Tem vários Um, um Vamos lá da rua Dá mais fácil Sem ensaio, sem nada Ah, quem faz mais ao vivo Quem faz mais ao vivo Vamos lá então Samba, ela volte mais ao vivo hoje Antes de eu falar Tu cantava sofrer Tu tem sido tão, tão bom Antes de eu respirar Sopraste tua vida em mim Tu tem sido tão, tão bom Pra mim O que deixa as noventa e nove Só pra me encontrar Ótimo Ótimo Vocado Nem merecê-lo Mesmo assim Se entregou Oh, impressionante Infinito Já do amor Te deu Show Valeu Fica na paz Valeu Viologia Passo Como prova desse amor em mim Te perdirei em brasa nação Oh, 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 oh